O partido hoje realiza sua convenção, o ex-governador André Putinelli assume a presidência do partido e obviamente nós iniciamos a preparação para as próximas eleições. Não existe dúvida de que o André é o candidato preferido pelo partido, é uma unanimidade e não por falta de opções. Nós temos várias opções, todavia é uma realidade essa preferência que o partido tem pela candidatura do André Putinelli. Cabe a ele, no momento certo, tomar essa decisão, não precisa ser hoje, nós não estaremos lançando um candidato desconhecido. Ele é um candidato que pode concorrer, se lançar 30 dias antes da eleição e concorrer, porque efetivamente é uma pessoa que tem o seu trabalho e as suas realizações conhecidas e reconhecidas pelo povo de Mato Grosso do Sul. Hoje elegemos o presidente e começamos o trabalho visando as eleições de 2018 e a retomada do comando político-administrativo de Mato Grosso do Sul. O senhor é candidato, a escolha dele como presidente do diretor, da executiva, facilita...